Fala galera, WP Dicas na área, nesse vídeo aqui de hoje vou ensinar pra vocês aí algumas maneiras de se jogar dominó, beleza? Então vamos pro vídeo rapidamente galera, lembrando uma observação muito grande aí galera, que aqui no meu estado a saída obrigatória é bucha de cena, então vai depender do seu estado ou região aí, município, bairro onde você mora aí alguns lugares é bucha de liso, bucha de ais, de quino e de quatro, por aí vai, porém o fundamento é o mesmo então vamos lá, aqui vou ensinar pra vocês aí, você vai jogar três pessoas, um contra um, nove pedras, cada um compra nove pedras e quem comprar a bucha de liso, tira ela e compra aquela pedra que sobrou, porém galera, existe dois métodos aí de você jogar ou morre a bucha de liso, ninguém compra ela, ou você tira uma pedra qualquer, sem você ver, é claro, e deixa lá de fora e compra a bucha de liso esse segundo método é melhor, que você não vai saber qual pedra vai estar sobrando, e esse jogo aqui não se pode fechar, beleza? Outra maneira também galera, de se jogar dominó aí, é assim, oito pedras, vocês podem ver lá, aqui morreu quatro pedras sai a bucha de cena, e quem não tiver, passa, e aquelas quatro pedras lá, ninguém compra, elas vão morrer lembrando que não se pode fechar o jogo, e se o jogo fechar naturalmente, ganha quem tem menos pontos na mão já aqui galera, olha só, são sete pedras cada um, aqui é em dupla, dois contra dois, cada um compra sete pedras quem não tiver, passa, e quem sai é a bucha de cena obrigatória e lembrando galera, que não pode fechar o jogo galera, isso mesmo, se tiver com abrir, tem que abrir o jogo essa, esse aqui, essa é a primeira maneira de se jogar dominó aí, acho que em todo mundo né e tem o segundo fundamento que eu vou trazer pra vocês depois lembrando que sete pedras galera, tem três métodos aí que você pode jogar com sete pedras com duas, três e quatro pessoas, vamos lá então e aqui galera, olha só, são um contra um, ou seja, um contra todos, perdão três pessoas, cada um compra sete pedras, e lá vai sobrar sete pedras, quem passar, compra lembrando que aqui ó, vai sair a bucha de cena, ou seja, a bucha de cena não tá aqui então, a bucha que vai sair, é a bucha anterior a cena, que é a quina nesse tipo de jogo aqui galera, não se pode também fechar se fechar natural, ganha quem tem menos pontos, beleza? já aqui galera, são sete pedras também, cada um, ou seja, um contra um não sei do jeito que vocês estão vendo aí ó, e sobra 14 pedras quem passar, compra, aquele mesmo esquema, sai a bucha de cena, se não tiver cena sai a quina e por aí vai, sempre diminuindo as buchas quem não tiver, compra, também desse jeito aqui, não pode fechar o jogo e se fechar, ganha também quem tem menos pontos porém galera, quando você for jogar um contra um, você contra sua esposa, seu filho algum amigo seu, só tá vocês dois eu aconselho também cada um jogar com 14 pedras aqui joga 14, aqui joga 14 porém, desse jeito fica aí mais fácil de se ganhar o jogo então, não é muito bom não é melhor cada um comprar sete quem passar, comprar e esse daqui ó esse pra mim é o melhor método de se jogar dominou a melhor maneira aqui, são quatro pessoas cada um compra seis pedras e vai morrer quatro ninguém vai comprar aquelas quatro porém, aqui não é em dupla é um contra todos esse jeito aqui no meu estado é o jeito que todo mundo joga apostado galera isso mesmo, aí vai depender da sua regra de se jogar apostado e aqui, diferente das outras maneiras que eu ensinei pra vocês pode fechar o jogo e ganha quem tem menos pontos ou seja, você com essa mão aqui você joga você tem essas quatro pedras maiores você joga pra fechar e você tem essas duas aqui no final você ganha porque tem menos pontos beleza? e essa última maneira aqui galera é três pessoas um contra todos cada um compra seis pedras pode fechar o jogo ganha quem tem menos pontos e as pedras que estão lado de fora elas morrem ficam excluídas ninguém pode comprar passou da vez pro próximo então galera é isso daí e só lembrando que nessas maneiras de se jogar dominó dependendo da região ou estado quem pegar cinco bucha volta o jogo ou até mesmo ganha a partida então depende da regra eu não falei isso aí porque depende da sua região por exemplo sete pedras se você pegar cinco bucha aqui no meu estado se pegar cinco bucha volta o jogo em pedralha tudo de novo porém tem estado aí que pegar cinco bucha ganha a mão então galera é isso daí se o vídeo ajudou pra vocês aí e vocês não sabiam utilize esse fundamento se você quer jogar com o filho seu com o parente com o primo, com o tio como tem três, duas ou até mesmo você sozinho não sei se tem como jogar mas por aí vai então quem gostou do vídeo deixa seu like compartilha pra geral tamo junto mesmo você que não é inscrito galera deixa só seu like aí pra dar aquela moral valeu, tchau, fui!